Fala galera ligado no canal Point Games Aqui quem fala é o Kennedy Trazendo pra vocês mais um vídeo de PES 2017 Chapecoense rumo ao título Bom galera Eu vou fazer esse vídeo aqui Tô com um pouco de pressa Eu vou aqui mostrar pra vocês A dificuldade, estrelas Dez minutos aí Vamos pro jogo aí Vamos ver aqui como é que tá as condições do time Dá uma descansada no neto galera Colocar o Demerson pra jogar Vamos ver se tem um zagueiro bom aqui no banco Tem o Felipe Machado Tá com E agora? Põe ele ou o Tiago Vou botar o Tiago no banco E vou botar ali no Dino Rangel de centroavante Uma descansada nele E o Martinúcio Descansada no Camps Vou botar ali no banco Isso aí Sem enrolar muito Vamos ver os uniformes aqui Um é azul Outro é verde Acho que não vai confundir não Então vamos pro jogo Tchau 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 Aqui quem fala é o Milton Leite E ao meu lado aqui na cabine de transmissão A Arena Condá Cheinha Meu prazer de estar com você mais uma vez Milton Leite Cabe ninguém aí Olha Mais um show de transmissão Alô amigo do futebol Estamos próximos do horário do jogo Vamos, vamos Chapey Gol, a bola no gramado Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo Escanteio Não sai não, viu Fábio Ficou no gol aí Quase tirou a bola do estádio O time do Cruzeiro é um time perigoso Vai Tá moscando aí Sensacional Pass Vem coisa boa por aí Imagina só se ele faz a bola Não precisa tocar de calcanhar Outro quer tocar de calcanhar também Opa Isso aí Caramba Rebenda pro gol Lucas Colocou a bola na frente Rafael Lino abandonou a zaga Henrique Alisson Tocar a bola eu vi que eles tocam Henrique É um pouco difícil achar Eles aqui Enche o pé aí Na trave Maravilhosa defesa do goleiro Esse é o goleiro que eu gostaria de ter No meu chute De defesa Subiu alto demais De novo Ele tira a bola de qualquer maneira dali Aperta pela entrega Vai Caramelo Vai Caramelo Vai Caramelo Não correu Vai Martins Rodrigo Henrique Tem que abrir a jogada na esquerda Isso aí Tenta correr Pertinho na barriga Dá de ponta direita Aí cruza certinho na cabeça Vai mandou moleque E acaba arrumando a casa ali atrás Vai Caramelo Que bola metida na ponta Vai Caramelo Foi uma grande chance Mas o chute foi muito ruim Vamo 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 lá Daqui a pouco não vai dar mais pra vencer os jogos aí. Vamos ter que ir. Vamos brilhar uma vantagem aí, velho. E outro, vocês estão jogando em casa, né? Obrigado a ganhar, obrigação, velho. Agora não tem discussão. Se fosse o Kempis, eu ia falar que era o cabelo dele que estava impedido. Mas, como é o Bruno Rangel. Mas já estava impedido de novo. Eu adorei demais pra tocar. Então, galera, fazer o gol aí, que aí eles mudam o jeito de jogar. Estou muito fechadinho. Não, rapaz, foi lá pra frente. É, estão enxergando isso sim. Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, Zé. Não, o que que eu fiz? Nossa. Fui uma defesaça. Faz isso não, Zagueiro. Por isso que você é banco, Derrickson. Ele acabou tropeçando por ali. Por isso que você é banco, Derrickson. Você entra o titular e dá uma dessa aí? Perdeu o equilíbrio. Bateu pra frente. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Mas, ô Zagueiro, você tocou errado de novo. Dominou ali pelo lado direito. Vamos ver o que acontece. Henrique estava bem colocado. Cortou a bola. Ele tomou uma entrada... Tô louco, Gizão. Toquei a bola, mano. Pô. O juiz não exibe o cartão. Prefere apenas a conversa. Nossa, que pisão. Ficou barato aí só a falta. Vou ter tomado o amarelo. Rodrigo. Jogaram a bola ali na direção da área do aniversário. Um passe rasteirinho. Beleza. Opa, apareceu um chutão, mas saiu um lançamento. Mas foi um chutão. O árbitro apita a fim do primeiro tempo. Aqui ainda não é o gol. Vamos, Chape. Eu vou ter que mudar a formação. Ah, não teve perigo de gol aí não, Chape. Esses números aí são números falsos. Não criou nada. Vou tirar um volante aqui. Vou me arriscar. Tirar um volante aqui. Bem perigoso isso que eu vou fazer, viu? Então... Tirar um volante aqui. Vou botar... Tentar um meia. Vamos ver se consegue chegar mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se dá pra... Melhorar esse ataque aí. Vamos, neném. Vamos, neném. Não, neném. Vamos, né? Pra parar, neném. Pra ir, neném. Vai, neném. Ó, toca ali. Pro Gil. Gil. Rafael Bastos. Gil novamente. Tocou. Martinus. Tocou pro Bruno Rangel. Bruno Rangel. Passou, neném. Cruzou. Vai ser o gol. Gol! Gol! Rafael Bastos. Até que enfim o jogo ficou bom pra eles neste segundo tempo. Um cruzamento que foi uma assistência para o gol. Fulho aberto, técnica, força, belo gol de cabeça. Mas se perde esse gol também, Rafael, pode parar. O jogador mal entrou e já fez o gol. Acabou de entrar em campo. Primeira bola, primeiro gol. Que aproveita mesmo. Saiu o primeiro zero do placar. Um a zero. O time voltou pra segunda etapa como se não tivesse amanhã. É outro jogo, é outra história. Vira aqui, tá passando aqui do lado... Não! Sensacional o passe. Veio coisa boa por aí. Gil, eu tava passando só aqui. Manuel. Henrique. Não sei não, tô achando que esse passe aí tá cumprido demais, hein. É, ele não caiu no drible não. Bastos. Mais um. Vai, Paulo. Na cabeça do... Esse cara aglomera ali na trilha da área, hein. Experimenta daí, Gil. Vai, Rafael. Isso aí. Vambora, Rafael. Isso. Acho, acho. Acho dentro da área aí, vai. Vai. Olha a chance aí. Abrir pelas pontas parece ser a grande jogada hoje. Você tem razão, Milton. Tá, mas qual a sua opinião em relação a isso? Olha, Milton, eu acompanho o relator. E pelo jeito que tá o jogo, meio tão marcado, tão congestionado, com tanto trânsito, a saída ou a talha mesmo pelos lados. Jogada de triangulação, jogada de fundo, é o que dá pra fazer hoje. Olha. 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 Que espetáculo de lançamento. Vai chegar nele sim, vai chegar. Fasta. Quis fazer tudo sozinho. Desperdiçou uma boa jogada. Olha o cruzamento. Passe por entre os zagueiros. Olha o cruzamento. Levanta certo. Levanta na cabeça dele, certo? Vai lá. Vamos. Sabe, fez milagre. Grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Bastos. Passa a lateral. Passa a lateral. Está tudo fechado por ali. Tem que jogar pelas pontas. Que bolaça. Sai, Vica. O futebol está muito burocrático, muito toquinho. Pouca evolução. Acho muito toquinho também, viu? Eu gosto também, não. Lucas. Vai, Demi. Vai, Demi. Vai, Demi. Tanto que corre para receber, Demi. Sai, Demi. Correu sozinho. Cruza mais uma daquela, Demi. Um rasteiro na área. Assim não. Tipo, para longe. Tirou o perigo dali. O goleirão tentou encontrar alguém lá na frente. Não entrega da cocada não, pô. Passa a lateral. Vocês querem matar a lateral, né? A Chapecoense já fez as três alterações que tinha direito. Sabe o que aconteceu? Ele perdeu a jogada por outro lado. Afasta, Danilo. Brinca aí, não. Vai tentar entrar ali pelo meio, mas tem que aparecer alguém. Tem que ajudar. É certo. Está saindo pelo chão, dificulta a defesa. Se eles querem alguma coisa na partida, tem que buscar o ataque. Se bobear, vai até o goleiro lá para frente. Espetáculo, Deus. Sabendo, hein? E acabou. Mais uma vitória nova de 1x0. O importante é os três pontos. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1x0 resolveu o problema. E eu acho que o Kev não vai cortar o cabelo para o próximo campeonato, viu? Um bom no segundo tempo. Meus amigos, encerramos as nossas transmissões de hoje. Muito obrigado, Mauro, por ter nos ajudado a fazer esta transmissão. Vamos ver aí os melhores momentos, né? Foram poucos. Mas foi só também, viu? Mas na área teve uma defesa no Fábio lá. Que defesa linda. E não mostrou aquela defesa? Não vai mostrar? Inacreditável. Não mostrou a defesa do Fábio. Que defesa linda ele fez. E os caras estão de sacanagem. Bom, está aí, galera. Ao final da 16ª rodada. Nem parece que está no nível estrela, viu? Estou muito superior aos times. Não sei o que está acontecendo. Só que eu aprendi a jogar. Acho que a precoência está boa. Eles estão... Rafael entrou, fez o gol. 7.0. É. Bom, galera. Vou dar uma olhada aqui na classificação. Primeiro vamos ver a tabela aí. De que ocorreu aí na 16ª rodada. A América empatou com a Ponte Preta. Atlético Mineiro perdeu por vitória. Atlético Paranense venceu o Flamengo. Botafogo empata com o Figueirense. Chapecoense ganha do Cruzeiro, né? Vocês viram aí. Virando a folha aqui, ó. Corinthians. 4x2 no Curitiba. Fluminense venceu o Sport 3x0. O Grêmio empatou com o São Paulo 2x2. São Paulo só empata, hein? Beleza, São Paulo. Empatou com o Grêmio. Fica mais longe. Agora eu tenho direito de perder duas partidas e ainda sou líder. Mas não vamos perder, né? Vamos ganhar. Internacional ganhou do Santos. Que beleza. Que maravilha. Palmeiras perde para o Santa Cruz. Vamos dar uma olhada na tabela aí. Abri 6 pontos no segundo colocado. Mais líder do que nunca. Chapecoense em primeiro. Grêmio em segundo. Atlético Mineiro em terceiro. Santos em quarto. Ganhei do Cruzeiro. Abri 18 pontos. Maravilha, hein? Pode-se dizer que já estou na Libertadores do outro ano. Segue ali. Vitória ganhou, hein? Primeira vitória. Nossa, eu nem reparei de quem ganhou, cara. Vitória, Fluminense, Sport Recife e Inter. Mas o que o Vitória ganhou, cara? Eu vou voltar lá para ver. Vou voltar lá na tabela só para ver, galera. Vou pegar o Flamengo na décima rodada. Décima sétima rodada do Brasileiro. Eu vou voltar lá, galera. Vou voltar lá para poder ver. De quem que o Vitória ganhou? Que eu não reparei. Vamos ver os gols aqui, a classificação. Opa! Nico Lopes virou artilheiro do campeonato. Nove gols. Ô! O Kempis está lá. O Kempis está lá embaixo com oito gols. Aí vem o Eric do Palmeiras e o Guerreiro do Flamengo. Ô, Henrique não está fazendo gol. Agora assistência, certeza que é o Tissandos lá. Falei. Tissando, sete. Jaís, um seis. Zé Roberto, seis. John Smith, cinco assistências. E Neném, quatro assistências. Bom. Vou ver a tabela lá, galera. O calendário aqui. Eu quero saber de quem que o Vitória ganhou, cara. Eu não reparei. Cadê o Vitória ganhou do... Onde é que está aqui? Cadê o Vitória? Não estou vendo. Estou cego. Gol do Atlético Mineiro. É brincadeira. O futebol... O Vitória, o último colocado. Gol do Atlético Mineiro. O terceiro lá em cima, brigando pelo título. Vai entender. E fora de casa ainda o Vitória ganhou. Vai entender. Toda vez que eu falo que um time aqui está ruim, que está perdendo, o cara vai e ganha. O time... Nossa, igual ali, ó. O... O... O São Paulo empatou com o Grêmio. E... Cadê o Santos aqui? Santos perdeu para o Internacional. Uma maravilha total. É isso aí, galera. Finalizando mais um vídeo aqui, ó. PES 2017, Chapecoense. Roma ao título. Até a próxima. Fui. PES 2017, Chapecoense. 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 Obrigado.